Música Vem, refrigera-me em Tua presença Não há maior bênção do que andar contigo Minha alma restaura, renova a minha vida Estar em Tua graça é mais que euforia Vem, refrigera-me em Tua presença Não há maior bênção do que andar contigo Minha alma restaura, renova a minha vida Estar em Tua graça é mais que euforia Música 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 Música